A brasileira pede 75 no para-brisa, eu coloquei um 20, pede 70 nas portas, eu coloquei um 5, 28 nas portas traseiras, eu coloquei 5 também. Aqui é um carro de aplicativo, um carro que roda em São Paulo, índice de roubo enorme em São Paulo, índice de assalto, sequestro. Então o cliente acaba preferindo conversar com os policiais, infligindo uma lei, mas se protegendo, tá bom? E ele tem essa visão interna, tá bom? Essa visão interna. Se você gostou, curte, compartilha e se inscreva no canal. Tudo é por conta do cliente aqui que tem muito medo de rodar em São Paulo, tá bom? Grande abraço. Se você gostou desse produto, é da Sun Protect, fabricado no Brasil. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer esse material com um valor muito bom e com alta qualidade de visibilidade, tá bom? Tudo para você que quer ter seu carro bem lacrado, protegido e com boa visibilidade. Valeu!